esse aqui é um pitbull esse aqui eu já dei comida para ele já já dei esse aqui esse aqui é misturado com o bote rei de rei não um misturado com hot vale o papai bota a comida para vocês comigo para todo mundo viu pera aí agora eu vou botar água para ele gente água para eles beberem água vamos ver aí é meu senhor gostou hoje vou ter ó quatro fazia para eles também bem na água meus negros bonito o pai você quer bonitão demais muito cedo você quer misturada com o rojval a cabeça dele ó também a cabeça dele formado lá cona parece cabeça do hot vale aquele ali eu já cuidei algumas vezes com vocês aqui também é nego está cabeçona grande eu dei uma bocada no que ele pediu você é bonita é misturado ele tá vendo gente comida para o bichinho ó tá vendo por isso que é bom colocar e aí nego tá bebendo água pai tá tá bebendo água pai tá meu negoito hoje maravilha gente aqui ó amor de vocês aqui ó tudo de você é doação não sei se vocês faz aí ó vou bichinho comer viu beber água viu